Fala, galera! Sejam bem-vindos a... Eu já tava indo lá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da família Lorenzi. Eu tava aqui em casa trabalhando e ali foi com a Clarinha e com a Laurinha na Target. Top, né, lá? Era só pra levar a minha mãe, mas aí... Ela foi só pra levar a sogra ali, minha sogra. Olha o que voltou! É muito bom lá, gente. Tava com muita promoção. E é legal que tem tudo lá, né? Tem que comprar alguma coisa. Esse champanhe é muito bom. Eu não sei quanto que ele custa no Brasil, mas acho que ele é... Não é muito barato. A gente já põe aqui, a gente põe o preço aí na tela pra vocês. Tava 20 dólares com 30% de desconto. Caramba! E o shampoo é um condicionador. Pra shampoo é muito barato. É muito barato. Ó, eu espi... Aqui eu vi que vocês compraram It's A Ten, que eu sei que é bem famoso. Eu já fiz uma matéria no blog, a gente vai pôr o comparativo aqui pra vocês verem. Esse aqui, pra quem não sabe, é da vinícola da Angelina Jolie do Brad Pitt. Eu fiquei sabendo faz pouco tempo. Que, aliás, acho que não é mais deles. Acho que eles venderam. Mas esse vinho é muito famoso aqui nos Estados Unidos. A gente tomou uma vez, né? É. É gostoso pra caramba. É super barato. É 10 dólares. O que mais? Tem até uma comidinha aqui do Starbucks. Que sobrou. Isso aqui é muito bom. Caramba! Aqueles mini Kinder Bueno, sabe? Vem uns... É mini, ó. No Brasil acho que não tem, né? É. É tipo... É o Kinder Bueno, só que ele vem quebradinho. Tipo umas pipoquinhas, sabe? É uma delícia. Ó, roupinha, gente. Quem tem criança... Deixa eu ver essa daqui da Moana. É aquela que tem o protetor de sol, sabe? Pra piscina. Essa faz 11 dólares. E ela vem com a... A calça. Com a calcinha, ó. E vem com a parte de cima também, se quiser usar, ó. Assim. Ai, que bonitinho. E como é que é muito sol, gente. A gente compra bastante pra proteger elas. Pra roupa, pra... Ó, pra brinquedo, é o lugar mais barato de todos. Eu vou pôr pra vocês umas fotos de como é a Target. Mas é um supermercado. Só que brinquedo, eu acho que é o melhor lugar de todos disparado. Essa aqui foi a minha mãe que comprou, tá? Pra dar de presente. Sabe quanto foi? 12,99. E qual que é essa? A Baby Moana. Ah, a Baby Moana. Nossa, que lindinha. Que lindinha. É, né? Quanto foi? 12,99. 12,99. Cara, e original, gente. Não é coisa falsificada. E aí, olha esse chinelo. Da Herbie, ó. Foi 6 dólares. 6 dólares? Esse foi na Target ou na... Esse é na Burlington. Ah, Burlington é uma loja bem legal também. É. Gente, a loja de departamento é legal. A Burlington, a Ross, Marshall, TJ Maxx, são lojas que tem vários lugares aqui e elas compram roupas das marcas famosas que sobraram, que não foram vendidas, de coleções que ficaram paradas. Eles compram por 20%, sei lá, do valor e revendem por 40%. Então, você compra coisa de marca muito barato. Em Orlando, Miami, qualquer lugar dos Estados Unidos, é o lugar mais barato para comprar roupa. É, inclusive, mais barato do que nos próprios outlets, tá? Então, quem quer roupa barata, vai direto nessas lojas de departamento que é muito bom. E a Dona Clarinha, coitada, acho que ela tá ali esperando. Ah, que dó. Ela tá olhando, falei pra ela me esperar aqui pra eu abrir com ela. E aí, Dona Clari, tá ansiosa? Sim. Tadinha, ó. A gente comprou essa massinha. A vovó te deu? A vovó. Gente, olha que legal. É de fazer sorvete? É massinha de fazer sorvete. Olha, é aquela marca legal, ó. A Playdoll, 14 dólares, gente. Essa caixa cheia de massinha. Por isso que eu falo, os brinquedos, acho que são os produtos que têm mais diferença de preço com o Brasil. Não é não, Clari? O que você acha disso? É. É? Legal. Legal. Quem se dá bem é você, né? Esses brinquedinhos legais. Na minha época, não tinha... Olha que legal, não tinha essa tecnologia toda aqui. Ah, você vai fazer o sundae. Que top, mas não dá pra comer, né? Não. Será? A Laurinha come. Se seu irmão ver um, ela vai comer. Vai cuspir de pôr, mas vai comer. E você, seu safado? Ah, é a comidinha deles. Eu tava esquentando. Elas chegaram. Eu fui ajudar elas a tirar as compras do carro, ó. Sophie e Sebazinho estão morrendo de fome. Pode abrir, meu amor. Vai abrindo, que eu vou terminar de mostrar lá o vídeo. Eu venho brincar com você, tá bom? E, gente, aproveitando, ó, quem ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no nosso canal. Vem fazer parte da nossa família e segue a gente nas redes sociais, que a gente posta muito mais rápido e muito mais coisa por lá. O arroba Pai Lorenzi e o arroba Lívia de Lorenzi. Segue lá que vocês vão gostar. E aqui, ali, ó, já abriu bastante coisa. Olha esse aqui, foi 9 dólares. Que bonitinho. Olha lá, o de piscina. Ah, protege bem, né? Que bonitinho. Que lindo, decoraçãozinha. Vamos ver o que mais tem aqui. Ah, esse bronzeador, gente, é muito bom. Foi 8 dólares, né? Você falou. A gente usa muito. No Brasil, eu lembro que era bem caro e era difícil de achar também. A gente não conseguia. Aqui é bem barato. O que mais? Um monte de garrafa. Mamãe refazendo o estoque da adega. Não, mas é que tá bem... Aqui tá uma promoção de vinho, você falou, né? Tava tipo 8 dólares. Eles fazem isso, às vezes, você compra um, ganha outro. Aí, às vezes, você comprava dois, aí o outro sairia com 5 dólares de desconto. Tá muito bom. Vinho, não pode faltar, né? E, ó, isso aqui é muito legal. A gente tá usando muito, tanto na gente, como nas crianças. Pra criança, é sensacional. Você abre, ele é tipo um desodorante de rolão, mas é um protetor solar. Então, pra passar na criança, no rosto, gente, é sensacional. Porque você não precisa, não escorre, não entra. É só você passar assim, é rapidinho. Não arde o olho, não arde nada. Pra passar nas meninas, tá sendo muito bacana. Gente, já... Esse é pra adulto, mas tem o de criança também. E, meu Deus do céu, esqueci de novo. Os dois andam com cara de dó. Eles fazem uma pressão aqui, ó. Vamos lá, Cebá. Cara de dó. Cara de dó. Isso, gente. Ó, que carinha mais linda. Deixa eu fazer, ó. Pausa pra comidinha que é natural deles, ó. Ela vem congelada, a gente compra, é bem bacana. Agora eu vou fazer ela com o garfinho aqui. Por uma cenourinha. E, ó, a linguinha do Cebá. Eu vou ficar com a linguinha pra fora, que eu não tô com fome. Olha que delícia que fica, gente. Eu pus umas raciãzinhas no meio, um bifinho. Vamos lá, Cebá. Depois que a gente começou a dar comida natural pra eles, a gente viu que eles têm muito mais apetite. Ó, a Sophie come muito mais ao desespero. Sofinha, calma, respira, filha. Olha lá. O Cebá... Ah, não, meu. O Cebá tá comendo rápido, ó. Infelizmente, ele é mais delicado, vai com calma. Eles estão com bem mais disposição. Depois que a gente começou a dar, a gente sentiu eles bem melhor. E acabou aí, né, amorzão? Tem coisa pra mostrar? Ah, essa não tem mais nada. Pasta de dente não é interessante. Band-Aid também dá legal mostrar. Não, deixa os band-Aid que vocês vêm do Brasil. Ah, vende, que eu já comprei. Listerine. As frutas eu já guardei. Pasta de dente não é legal mostrar. Ah, que bonitinho, ó, o topzinho. É. Aqui não tem nada. Aqui mais bronzeador, que é as promoções. Aí você já compra sempre de dois, três. E aí, eu tô com fome, hein? Deixa eu fazer alguma coisa pra comer. E aí eu já vou brincar com Dona Clare. Né? E ó, tem mais um aqui, ó. Que a vovó Rita comprou pra Laurinha. Olha que lindo, gente. Guitarrinha da Minnie. Nossa, ela ficou doida. Ela ficou doida? Ela já mexeu? Quanto foi? Dez dólares. Caraca. Na Burlington. Não vou montar. Ah, essa foi na Burlington. É, na Burlington. Aquela loja de departamento. Que graça, gente. Olha aí, original da Disney. Dez dólares. Tô falando. Porque a gente viu o mesmo brinquedo na Target. Tava 20. Ah. Dez dólares mais caros. Tá vendo? Essas lojas de departamento, elas realmente vendem mais barato. E é legal, gente, que elas não têm só roupa. É roupa, acessório, como bolsa, óculos, perfume. E tem também brinquedo, coisa de casa. Tem de tudo. Ó. A última sacola aqui é dela, ó. Pra vocês verem até o logo da Burlington. Essa loja de departamento. Duas... O que é isso? Ali vai me comprando. Não, a minha mãe me deu de presente. Eu só compro o essencial. Eu só compro o essencial. E não. Esse aqui é o meu M2 de presente. É pra combinar com a brinquedoteca, ó. Ah, é da cor mesmo, né? É da cor, ó. A almofada? É. Pô, tem um monte de aflição nesse tecido. Não é velu, sai daqui. Eu tenho aflição de veludo. É sério. Pra vir pra elas deitar aqui, ó. Ah, combina mesmo, ó. Que a cor é... Olha, ó. Da cor mesmo. Né, Clarinha que escolheu, né, filha? Você que escolheu, dona Clary? E, gente, agora deixa eu vir brincar de massinha com a Clary. Que ela está desesperada, tadinha. E é isso. Valeu por acompanhar a gente. Fica ligado que tem muito mais vídeo legal vindo por aí. E é nóis! Tamo junto, ó! Tchau, tchau! Tchau, tchau!